E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer o ponto do nó italiano de forma que ele fique bem rentinho ao couro cabeludo, sem machucar, é claro, né? Essa é a dúvida de muitas pessoas que estão começando agora a fazer mega ré e não conseguem fazer aquele pontinho que fique bem juntinho ao couro cabeludo. Existe um truque que vai facilitar a vida de vocês na hora que for colocar o mega ré. E normalmente o pessoal quando está começando a aprender a colocar mega ré, não consegue deixar ele bem juntinho no couro cabeludo, bem juntinho, rente ao couro cabeludo. Deixa ele assim que fica muito frouxo e muitas das vezes acontece também de não conseguir fazer a amarração bem apertadinha e o mega ré escorregar. Acontece muito isso também. Eu vou ensinar vocês o truque agora que vai facilitar a vida de vocês que estão começando com o trabalho de mega ré. Você vai separar aquele quadradinho que eu falei, um dedinho, mais ou menos um dedinho assim na vertical também. Uma quantidade de cabelo compatível mais ou menos da quantidade de cabelo que eu separei para colocar o mega ré ou uma quantidade um pouquinho maior. Eu sempre falo isso, isso é bom sempre ressaltar. Para vocês que estão começando agora, tem esse separadorzinho de mecha aqui que vai facilitar muito para vocês não pegarem aqueles fiozinhos que tem em volta da cabeça, entendeu? Se você não tiver um desses, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer um sem gastar nada, custo zero. Então, você vai pegar o separador de mechas ou o comprado ou o que eu ensinei aqui no canal, vai colocar, né? Vai prender a mecha de cabelo a ser aplicada. Você vai colocar dessa forma aqui que eu estou mostrando a vocês. Aqui, você regula a quantidade que vai ser a sobra. Aqui você pode colocar um pouco a menos, olha. Como tem muita sobrando aqui, vai ser cortado, vai perder muito cabelo. Então, você pode puxar um pouquinho, entendeu? E ela já vai ficar mais rentinha. Você vai vir, vai segurar a mecha do cabelo da cliente e vai juntar. Olha aqui, olha. Você vai ter, você dessa forma aqui, desse jeito que eu estou ensinando, você vai ter a mobilidade de você botar para frente ou para trás. Botou juntinho, na altura que você quer? Lastec duplo. Eu vou usar esse lastec clarinho aqui, para que vocês possam ver bem, visualizar melhor a colocação, tá bom? Colocou a correntinha aqui, a partir do momento que você coloca aqui, se escorregou um pouco, a minha mão escorregou. Você segura o cabelo da cliente e desliza essa tua mão aqui. Essa tua mão aqui que vai deslizar e vai controlar. Deslizou. Olha. Lastec presinho aqui. E, ó, começa a amarração. Deu normalmente as tuas dez voltinhas com lastec duplo. Você vai segurar. E dá os três, três noizinhos. Aí você só vem e corta a sobra. Vocês estão vendo aqui? Ele ficou rente, é o couro cabeludo, mas ele tem mobilidade. Ó. Vou fazer outro, para vocês verem. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu estou fazendo nessa linha aqui, nessa carreirinha que vocês estão vendo aqui, mas normalmente isso aqui é o cabelo, que usa para disfarce. Então, eu estou fazendo aqui agora, desse jeito, porque é só para demonstração, tá? Mas, normalmente, essa linha toda, em volta da cabeça toda, aqui, ó, na parte de trás até a altura da orelha, é a parte do disfarce. Tá ok? Eu só estou fazendo aqui para demonstração. É bom ressaltar isso para vocês. Separou a mexinha, ó. Ele tem mais ou menos um dedinho, um dedinho assim, e vai ter mais ou menos um dedinho assim. O protetor. Mexinho do cabelo aqui. Eu estou dando a medida, mais ou menos, a métrica para vocês, de um dedinho. Mas, tipo, eu falo um dedinho assim, o pessoal pensa que é um dedo desse, assim, meu, dessa largura, assim, né? Mas eu, quando eu falo um dedinho, gente, é um dedinho, mais ou menos, um dedinho mindinho, assim, ou menos, entendeu? Aqui. Veja a quantidade que tem aqui. Mais ou menos a mesma quantidade de cabelo, de Mega Ré. Pegou o cabelo do Mega Ré, o cabelo da cliente, olha, juntou. Ah, mas tem muito sobrando aqui em cima, vai perder muito no comprimento. É fácil, olha aqui, o jeito que eu estou segurando. É só eu vir aqui, ó, e deslizar, abrir um pouco, relaxar esses meus dois dedos aqui e puxar um pouquinho o cabelo do Mega Ré. Até a altura que eu sei que eu vou conseguir amarrar. E depois ter uma sobrinha pra eu cortar, sem precisar ficar encostando demais no couro cabeludo da cliente. Prendi. Traciono ele. E venho fazendo amarração. Se por acaso... Deixa eu explicar alguma coisa. Se por acaso acontecer do teu dedo deslizar e o cabelo descer, é fácil. Você segura o cabelo da cliente retinho, sem puxar, tá, gente? Retinho. E desliza esses teus dois dedos que estão com o cabelo do Mega Ré pra cima. Tá vendo? Olha. Aqui, ó. Como assim, desse jeito, eu tenho todo o controle da altura. Olha. Puxou pra cima, começa a minha amarração. Ah, mas Lícia, o cabelo... O dedo deslizou novamente e o cabelo desceu. O que que eu faço? Vou ter que tirar e colocar novamente? Olha. Não. Você não precisa tirar e colocar novamente. É só você vir e fazer aquele mesmo truque. Segurou o cabelinho da cliente. E deslizou os teus dois dedos. Pronto. Claro, prendendo o lasteque pra ele não perder a firmeza do outro lado, tá bom? No teu outro dedo. Deve ser só voltar a fazer a amarração. Olha aqui. Como é que esse cabelo tem mobilidade aqui, olha. Ele vira tanto de um lado, tanto pro outro. Ele não está grudado, que deixa o couro cabeludo esticado e puxando e repuxando, aparecendo até depois, aparecendo até aquele bubozinho branco do teu cabelo, tá bom? Esse é um truque bem prático que você pode usar caso o teu dedo escorregue na hora que você esteja fazendo o mega ré. pra ele ficar rentinho ao couro cabeludo, é claro, como eu já falei, sem ficar repuxando o couro cabeludo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!